Eu quero fazer um alerta pra você agora, porque a situação do estoque de sangue da Fundação Imominas aqui em Divinópolis, ela é crítica, muito crítica. As doações são distribuídas pra várias cidades da região e alguns tipos sanguíneos, né, estão em falta. Você vai ver os detalhes agora na reportagem e como fazer pra doar sangue e pra ajudar a salvar vidas. As bolsas de sangue ficam armazenadas aqui na Imominas, em Divinópolis, e são distribuídas para várias unidades de saúde da região. O tipo O está em baixa e a Fundação faz um alerta. Nossa unidade, né, como todo o estoque da rede, a gente tem registrado um número muito baixo de comparecimento de doadores do grupo O, principalmente negativo. E a demanda transfusional por esse tipo de sangue, ela aumenta significativamente nesse período. Vitória não tem o tipo O, mas veio doar sangue pela segunda vez. Ela é de perdigão e agendou rapidinho pelo site. Foi muito simples marcar, na verdade. Só entrar no site, as informações que pedem são bem simples. E aí, um amigo meu fez uma cirurgia no coração, vai precisar da doação, sabe? Aí eu vim aqui com a Maria Antônia, minha amiga, e a gente vai doar hoje. A Nízia tem sangue B positivo e veio contribuir para que o tipo dela não tenha redução no estoque. Eu, há 24 anos atrás, eu precisei de receber sangue e foi fácil, graças a Deus eu recebi. Aí depois disso eu me senti, sabe? Sentindo a vontade de estar ajudando. Da mesma forma que eu precisei, tem muita gente que precisa, né? Flávio sempre quis doar, mas foi uma lição familiar envolvendo a mãe dele que o trouxe aqui. Há seis anos atrás, como ela precisou e foi fácil de arranjar o sangue, doar dores, eu vi a hora, surgiu a oportunidade de vir, né? E seguir doando, né? Para ajudar o próximo também, né? Como ela foi ajudada, ajudar o próximo. Para doar sangue é necessário ter boa saúde, idade entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A unidade em Divinópolis consegue atender 75 doadores por dia, mas o número está bem menor nas últimas semanas. A coleta dura em média sete minutos, mas o sangue passa por um sistema rigoroso de exames até chegar aos pacientes. O processo dura três dias. O sangue doado, ele vai para o hemocentro, coordenador, onde vão ser feitos os exames. Ele vai ser fracionado nos hemocomponentes, que são as hemácias, crio, plaqueta e o plasma. E como a gente atua em rede, será distribuído em todas as unidades do estado de Minas Gerais, onde se tem a Fundação Hemominas. O agendamento de doações de sangue pode ser feito online. Na região, outras três cidades possuem postos de coleta. Nós temos parceiros, né, vamos dizer assim, são braços, né, de coleta externa, fixo, que estão localizados em Formiga. A coleta é semanal, bom despacho. E na cidade de Parade Minas, essas coletas são quizenais, né, hemominas, estando perto do cidadão e colaborando nessas cidades dessa forma também com a reposição. E quanto mais perto, melhor. Por isso, é preciso fazer mais parcerias, né. Nós temos mais de 60 cidades na nossa região. Nós vimos aqui que três delas têm parcerias com a Fundação Hemominas. No entanto, e as outras? Às vezes, as pessoas têm que sair das suas cidades e vir para Divinópolis ou procurar um desses outros postos para fazer a doação. Isso dificulta, dificulta e muito, né, o pessoal vem de van, aquela coisa toda, tem a questão da alimentação, né, acaba que fica um pouco mais difícil. Então, quanto mais unidades, certamente melhor. Quem quiser doar, né, e faça esse gesto, porque ele é muito importante, você pode agendar pelo site hemominas.mg.gov.br. Hemominas.mg.gov.br Hemominas.mg.gov.br